Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar de uma iniciativa muito bacana da Noruega de explorar cobre e outros metais de valor no fundo do mar, cara. Olha que bacana que eles vão fazer, né? E, olha só, eles respeitam muito as áreas protegidas lá. Você vai ver aqui, ó, não pode criticar eles, porque, olha só, as áreas protegidas estão aqui do lado, eles vão explorar só nessa área vermelha aqui, mas as áreas protegidas todas vão continuar protegidas, viu? É diferente aqui da Amazônia, que o pessoal quer explorar... Ah, não, peraí, é a mesma coisa, né? Porque também está do lado aqui, ó, mas a gente não vai explorar a foz do Amazonas em cima do coral, a gente vai explorar do lado. Ah, mas, caramba, acho que a Noruega pode, a gente que não pode, né? Porque, afinal, a Amazônia não pode, né? A Amazônia não pode. A Noruega pode, nós não podemos não, entendeu? Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que já passou do tempo do Brasil dar uma banana para a Noruega com o fundo ambiental dela de não sei quantos bilhões, a migalha ambiental que ela quer dar para o Brasil aqui. Manda eles enfiarem essa porra no cu do rei deles lá, ou rainha, sei lá quem é que governa aquela merda lá, porque a gente não precisa de esmola aqui. O que a gente precisa aqui no Brasil é explorar as nossas riquezas de forma sustentável. Ninguém está falando de destruir a Amazônia, de tacar fogo na Amazônia inteira. Mas explorar sim, a gente tem esse direito, né? Aí fica esses manés, eles adoram, o pessoal da Noruega adora cantar de galo para o Brasil, porque não, porque o Brasil não pode destruir a Amazônia. Olha as florestas dele tudo lá, já destruíram a floresta deles inteira lá em 1600. Agora não tem mais nada lá. Ah não, por que a gente não pode destruir a nossa então? Pô, planta de vocês aí, pô. Compensa aí na Noruega, pegando áreas da sua Noruega e plantando árvore em cima. A Noruega é o segundo país mais verde do mundo, depois do Brasil, em termos absolutos. Eles usam muita energia verde, a gente usa mais. A nossa matriz energética é mais verde que da Noruega. E no entanto, os caras se acham no direito de dar lição de moral para brasileiro aqui. Um absurdo. E agora vem com essa, né? Recentemente teve reclamação exatamente desse pessoal, porque o Brasil vai explorar o petróleo e gás aqui na Foz do Amazonas. É uma jazida enorme. Eu já falei para vocês essa jazida, já fiz vários vídeos falando disso, né? Lembra? A Venezuela fica logo aqui, meu amigo. A Venezuela é aqui. A maior reserva de petróleo do planeta Terra fica na Venezuela. Não fica na Arábia Saudita, não fica no Catar, não fica no Iraque, não fica em nenhum desses lugares. Fica na Venezuela. Aqui do lado, essa formação aqui mesmo. Mesmo lugar. E agora a gente sabe que tem alguns poços aqui de exploração nessa região. Depois que foi anunciado, que foi leiloado esses poços aqui, só depois disso, o pessoal do Greenpeace achou coral na Foz do Amazonas. Uma coisa fantástica, porque tipicamente não tem coral em Foz de Rio. Por quê? Porque o coral ainda vive com a luz do sol, né? Ele fica debaixo d'água, mas ele ainda se alimenta da luz solar que vem por cima. Então, geralmente não tem em Rio. Por quê? Porque o Rio lança um monte de detrito no mar e pronto. Então, a água aqui é tudo turva, não tem água. Por que tem muito coral no Caribe, né? Você vai no Caribe, em Curaçal, naquelas ilhas todas ali do Caribe, tem coral pra caramba. Por quê? Porque a água é límpida, não tem nenhum rio grande ali. Então, a água é muito limpinha, né? Aqui não. Aqui é tudo cheio de dejeto e coisa e tal. Então, é muito estranho ter esse coral aqui, né? E as imagens que eles mostram desses corais aqui, é uma meia dúzia de coralzinho, um aqui, outro ali. Ou seja, o pessoal, eu vou traduzir pra vocês, o pessoal inventou coral na Foz do Amazonas. A verdade é essa. Mas mesmo assim, tudo bem, tem coral lá, não vamos destruir o coral. Não é isso, né? Preciso destruir coral. O poço fica depois do coral aqui. Ah, fica pertinho. Essa é a lógica deles. Mas fica pertinho. Olha só, a exploração de metal aqui do fundo do mar da Noruega fica pertinho também. Tá cheio de área reservada aqui, de área ambiental aqui da Noruega. E a área que eles vão explorar é exatamente essa área aqui que fica no meio do caminho todo ali. É só fazer com cuidado. A gente tem tecnologia pra isso. Existe tecnologia. A Petrobras tem capacidade de fazer a exploração de forma responsável, de forma tranquila, evitando qualquer problema ali. Então não tem problema nenhum. Ninguém vai furar em cima do coral pra destruir o coral. Não é isso. É perto, mas não é em cima. Aqui, o coral acaba aqui, a exploração vai ser nessa região aqui. E essa exploração eles vão fazer justamente pra descobrir, ainda é uma fase de exploração, pra descobrir o tamanho das reservas que estão aqui. Eu acho que é por isso que o pessoal tá com tanto medo, porque eles acham que, no momento que se fizer essa exploração, que se descobrir o tamanho, a quantidade de petróleo que tem aqui, simplesmente eles não vão conseguir mais impedir o desenvolvimento do Brasil na região amazônica. Aquele famoso conselho deles lá, a ideia dos Estados Unidos e da Europa, de que fazendas aqui, florestas lá, isso vai cair por terra porque vai ter muito petróleo pra eles conseguirem impedir esse uso. Então eles falam que, tá vendo aqui, tem 28 quilômetros, não sei o que lá, olha que coisa, né? Mas não é em cima do coral. E aqui também, eles também não vão fazer em cima da área verde aqui, né? Eles estão fazendo perto, mas não vão fazer em cima da área verde. Então, é o que eu falo. Hoje em dia você tem tecnologia pra isso. É lógico que tem que ter cuidado. É lógico que tem uma série de limitações no processo, no projeto disso daí, vai ter que ter um monte de controles, um monte de limitações, mas isso não quer dizer que vai impedir de fazer. O que o Ibama fez, o que a Marina fez, né? A Marina é fantoche dessas organizações ambientaloides aí da Europa. O que ela fez foi querer proibir a coisa toda. Não, não pode nem explorar, nem ver se tem petróleo lá. Não pode, né? No entanto, a Noruega não tem esse cuidado. Olha que coisa curiosa, né? Pois é. Os países da Europa, nenhum deles tem esse cuidado todo que a gente tem aqui no Brasil. É uma situação de dois pesos, duas medidas, fodida, tá? Eu acho que certo tava o Paulo Guedes, que falou, manda uma banana pra Europa, eles estão usando ambientalismo como protecionismo, vamos bancar esse blefe deles? Porque a verdade é a seguinte, a Europa não vive sem o alimento produzido no Brasil. Então, eles vão começar a brincar de ambientalismo, não sei o que lá, e não pode, não vamos comprar nada do Brasil, porque eles estão desmatando a Amazônia. Então tá, beleza, tranquilo, a gente vende pra China, vende pra Taiwan, vende pro pessoal lá da Ásia. Tá legal, valeu, valeu, Europa. Grande abraço, se vira aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.